Já fazem três mil anos, mas chegou o tempo De voltar os planos, de causar tormento As trevas se tornaram, podem sentir medo Vamos voltar os três mandamentos, porra Com o tempo eu obtive essa meta feita pela dor Pra nunca me esquecer daquele maldito traidor Daí o apel pra família, você vai pagar Me liudas, saiba que eu vou te matar Você destruiu tudo, vou sucular nossa família Ser imundo, vou tirar tudo que ama nessa vida Perdemos a guerra por sua causa, sinta as consequências O tanto que te admirava, fez de forma violenta Aqueles que fugirem de mim agora me servirão Aqueles que me traírem hoje aqui morrerão Seu amor é o mato do inverno, carrasco agora com o selo quebrado Vem que esse reino vai ser afogado Você pra tu já tá feio, redenção não existe mais Hora de morta, que os mandamentos são os que mandam mais Hoje a brindana inteira vai nos ouvir celebrar É hora do seu demônio dominar Minha expressão se mantém serena Me sinto preso pelo amor e ódio nesse dilema O meu coração já não aguenta Então vem que vou devolver de forma violenta Filho do rei, demônio, temido é o que somos Traído é o que fomos, morto é o que você será Vai morrer, vai sofrer, você vai ver E depois todos que conhecem água no inferno vão queimar Comandado a matar Todo clor dos vampiros Mas como posso matar Se quem é meu inimigo Então não matarei, só te selarei Jogo eu juro que um dia eu vou te libertar Eu não descansarei, eu me vingarei E quem entra no teu caminho Tome nos pergulhar Vão cair, vão temer, vão correr, vão morrer Vão gritar, vão implorar, vão chorar, vão sangrar No mandamento da piedade Hoje vão conhecer o inferno de verdade Hoje eu vou mostrar O porquê de me temerem E hoje vocês vão implorar Pra suas vidas eu perdi Vão cair, vão temer, vão correr, vão morrer Vão gritar, vão implorar, vão chorar, vão sangrar O mandamento da piedade Hoje vão conhecer o inferno de verdade